Esse é o segundo espetáculo que a Glee faz, né? Que ela produz de forma independente, sem nenhum patrocínio. Primeiro foi o cantado, agora o Pacotão. Qual que é a história da produção desse Pacotão Distraído? Da iniciativa de realizá-lo, do título até onde ele será apresentado? Na verdade, o Pacotão Distraído foi uma vontade que eu tinha de montá-lo desde 2003, quando ele saiu da lenda da cultura. Só que na época, a gente não tinha nenhuma condição de montar um espetáculo de teatro. Eram uns pirralhos, né? Então, veio agora... Eu tô montando mais por finalizar algo que eu comecei do que qualquer outra coisa. Chamei de novo o Mauro Alvim, ele já lembrou de mim, passou o texto. Imediatamente fui já fazendo a seleção de atores. Mas pra poder, pra produtora, ter uma comédia original e inédita, né? O Pacotão nunca foi montado. É um texto que nem o próprio Mauro Alvim lembrava que eu tinha. Então... E tem uma trama muito legal, muito cheia de... Não é uma peça que cansa, além de ser rápida, É um espetáculo cheio de confusão e de... De... Maus entendidos. Muito engraçado. Bom... A Glee, ela... Ela é um produtor que teve início... Quando? A Glee tem... A Glee tem... Desde que eu te conheço, ela vai lá pra... Uns 20 anos, quase isso. Não, uns 15 anos que eu te conheço. A Glee tá engateando ainda. A Glee tem... Vai pra 3 anos agora. A iniciativa Glee tem uns 3 anos. 3 anos de montagem, né? A gente... A uns 10 anos atrás surgiu a vontade. Só que não foi pra frente. Só que há 3 anos atrás, realmente... Entrou... A condição financeira de estar montando e a gente montou. Oficialmente foi o Livre Encantado que... Que iniciou essa jornada... É, o Produtor. É isso. O pontapé inicial do primeiro projeto do Produtor foi o Livre Encantado. E... Logo depois começou o cinema, né? As filmagens do Jogada de Risco. Uhum. E... Como foi esse processo de seleção? Tinha atores e atrizes pra trabalhar no pacotão? O processo de seleção foi presencial. É... O primeiro... Primeiro time, né? Nós montamos uma... Uma seleção... Um espaço de um amigo meu. Nós recebemos lá mais de 50... Pessoas pra fazer os testes. Foi selecionado o Renato. O Manuel Barbosa. É... É... O Vander. E a... O nome da atriz... A primeira atriz eu esqueci. Ela não pôde continuar. Aí eu abri o convite mesmo pra Cristiana Bauna. Começou os ensaios. E teve alguns problemas pessoais. Teve que sair também no espetáculo. Foram... Três atrizes? Três. A terceira agora... Nós... Faltamos ela faltando um mês pra... 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 Pra estreia. Então ela... A terceira atriz foi satisfatória. É... Ela encaixou... No personagem maravilhosamente. Já pegou. Ela é ótima de... Memória. Pra gravar texto. Pra decorar. Então ela já... Na segunda semana já tava com o texto todo decorado. E já mandando ver. E... Encaixou direitinho. E... É o primeiro espetáculo dela também. Olha que... Ela estreia no teatro. Tem o DRT. Tudo direitinho. E... É isso. Quem conduz... Os personagens que conduzem. A trama... É o Plauto... E o Olavo, né? Que é o... É... Interpretado pelo Renato Falci. E o Manuel Barbosa. Estão muito bem os dois. Uhum. Os ensaios levaram quanto tempo? Desde... A escalada do primeiro aneco até... Agora bem recentemente. Nós tivemos dois meses... De ensaios do... 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 Do Manuel, né? E... A dificuldade de encontrar o teatro para a estreia. Então, nós... Demos uma parada, Ficamos... Off-line. E assim que nós... Conseguimos a biblioteca pública, a gente reiniciou os ensaios. Aí depois disso foi mais... Três meses de ensaio agora. A estreia ocorrerá no Teatro da Biblioteca Pública, no dia 19, sexta-feira, às 20 horas. É isso. Todas as apresentações dessa temporada serão lá? Lá. São seis dias. Dia 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de julho. Aos domingos, às 19 horas. Sextas e sábados, às 20. E quais são, para concluir, quais são as pessoas que entraram no time da Gli para fazer esse evento, se realizam? Pacotão, além dos atores, tem agora por trás o Israel Levick, o mesmo iluminador do livro cantado, o Gustavo Matos, que está compondo a trilha, Edu Brandão, Eduard Brandão, que hoje é diretor comercial da Gli, que faz as... Ele é o produtor associado? Não, é diretor comercial agora da Gli. Comercial? É, é o que vai atrás. Você, além de produtor, você também dirigiu a peça? Dirigi, eu e Marovinho. Marovinho foi o próprio escritor, né? O autor do espetáculo, ele foi o assistente de direção. O que mais? Novamente o Rogério Alves fazendo cenografia. O figurino vai ser assinado pelo Renato Falso. Não é nenhum figurino trabalhado, são roupas do cotidiano mesmo. Então não teve que ter uma criação muito forte. Então vai ser assinado pelo Renato. É isso aí, pessoal. Vamos lá, de volta ao teatro. De volta ao teatro naturalista, ao cenário de caixa, né? Vai ter um... Revivendo aí os grandes espetáculos de antigamente. Um comédio de qualidade, né? Isso. E uma coisa que... E de protesto, hein? Exatamente. E muita, muita, muita ironia. Porque estamos mexendo, não falamos nada, mas sem spoiler, esse texto relaciona-se diretamente com política. Política, né? E as maracutaias existentes. Exatamente. Então sim, protesto de uma forma muito engraçada, né? Leve. Mordaz, mas... Mordaz, sem ofensas e sem direcionamento político nenhum. De direita ou esquerda, algo realmente neutro. Vale a pena ir e rir muito. E de qualquer forma, uma boa comédia sempre conscientiza, né? Sim, sim. Então assim, é... Aquela coisa, né? Da carapuça servir, né? Coisa? Ou melhor, se a mala couber... Exatamente. Então assim, é... Obrigado.